Pegar pesado nos exercícios físicos sempre foi o foco desta servidora pública, que não troca a academia por nada. O plano dela para esse início de ano é manter a saúde. Então é uma necessidade mesmo vir. E com o decorrer do tempo, passou a ser uma maneira de manter a saúde, né? Mas para outras pessoas, a virada do ano é aquele momento de repensar como cuidar da saúde e começar novos hábitos. A River, por exemplo, já começou 2019 na onda da malhação. Depois de comer as guloseimas de final de ano, é hora de queimar calorias. Chega o fim do ano e você começa a comer, comer, né? E você engorda, então você tem que malhar para poder perder tudo aquilo que você comeu, né? E não só para o seu bem-estar, mas também, mas pela sua saúde. Para muita gente, a academia tem sido projeto de vida e uma das principais metas de 2019. Antes, todos nós sabemos que as pessoas procuravam academia mais era para cultuar o corpo, né? Em busca de músculos. Hoje, graças a Deus, isso mudou. As pessoas realmente estão procurando as academias para realmente estar com uma saúde boa, estar com o percentual de gordura bacana, estruturamente forte, estruturamente bem. Além da saúde, a busca pelo corpo ideal nesse pós-Réveillon visa também a temporada de verão pelo Brasil, que é quando se pode curtir uma praia exibindo um corpo modelado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma